MÚSICA Forma bem rápida, olha, grande golo do Estoril. Grande golo do Estoril, está feito 1-0 para a equipa estorilista. São muitos golos nesta tarde e cá está a equipa bicampeã nacional na Liga de Velação a fazer 1-0. Víamos ainda a repetição do golo do Leixões e o Estoril chega. MÚSICA Muito bem para Xixas, de fazer o quarto aqui em frente a João Pedro, o árbitro já pitou o Rodrigo, remata, guarda-redes para um lado, bola para o outro e está aberto o marcador do Estrilo Praia, está a ganhar. O campeonato muito bem executado aqui pelo Red Canta, agora Sambu tem a bola. Consegue, e muito bem agora Rodrigo, Conceição, com mais argumentos a nível técnico nesta equipa, consegue ali manter a bola e ainda está a frente. A exceção do defesa do Vitória, ainda o Estrilo Praia, para com o João Batista. Combina com o Rodrigo, Conceição, dá para Miguel Apocicis, já pela zona central o Estrilo, e mesmo antes do final da primeira parte, o Estrilo consegue virar o marcador com dois golos em três minutos. Slip novamente o Rodrigo, Conceição, novamente, mais uma vez a ser questionado por Xixas, e atenção ao passo, a arriscar muito o Rodrigo, pode fazer. Pode fazer, agora é João Batista, vai fazer, e é o trezo. Agora com uma paciência, à espera de uma abertura, atenção ao João Batista, atenção ao Rodrigo, rematou de longe, e é o golo do Estrilo Praia. Grande jogada da equipa da casa, a abrir o marcador. O Rodrigo, está-lhe a ganhar o gosto, marcou, o sub-23, e agora marca pelos juniores, e coloca o Estrilo em vantagem. Grande, grande golo este, da equipa da casa, vamos ver. Deixaram o número 10, houve o corte. Mais uma vez, Conceição. E são preocupados, o Rodrigo é muito forte nestas situações, de um para um, consegue tirar o cruzeiro. Normalmente o cruzamento, ainda não cruzou, dá para o meio, tentava dar para Rodrigo Martins, não, consegue, e recupera bem, Rodrigo. E Conceição, consegue virar muito bem, Rodrigo, joga por cima para Rodrigo Martins, mais uma vez, Rodrigo a combinar com o Rodrigo. Xixas, agora com a bola, cruzou. Rodrigo, não bate nos lados. O Xixas não consegue, está-lhe a partir de agora, vai avançando. Cruzou ali, ao segundo poste, surge Parente, dá para Rodrigo, remate e é o golo. Tudo na perfeição, grande golo do Estoril Praia, amplia a vantagem e é o número 7, Rodrigo Conceição. Que belíssima jogada. E Alguardo, pega na frente, para Rodrigo, o primeiro toque de Rodrigo, vai sair com ela. Isso agora é uma situação de 3 para 4. Rodrigo, enquanto, agora bem, João Freitas, consegue o corte, dá para Rodrigo Conceição. Rodrigo Conceição consegue meter o dentro de campo e ainda joga. Nem conto, ainda, Rodrigo e Conceição sair ali do meio de dois jogadores. Vem bom! Vamo! 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 Tchau, tchau Corre, é uma grande oportunidade para o Espírito empatar a partida e está feito Guarda-redes para um lado, bola para o outro, como ditam as regras Filipe, não há muito a dizer Rodri, tem espaço Rodri Estará ali por Parente Faz um passe para Parente Cruzou!